Fala aí galerinha que curte o canal, beleza? Bom, nesse vídeo aqui venho falar um pouco aí sobre o Suyu, o emulador de Nintendo Switch, tá? Hoje mais cedo eu lancei um vídeo aí, tá? Falando sobre o lançamento deles que tá com previsão pra dia 20 de março, no caso amanhã, tá? Eu trouxe um vídeo antes desse aqui que eu até excluí, que um amigo meu até me questionou lá na descrição, e realmente eu que dei mole, mas foi até bom, porque aí eu posso trazer esse outro vídeo aqui pra vocês, tá? Que... o que que acontece? Eu fui lá, pesquisei, né? Tão acostumado já tá pesquisando pra tá trazendo conteúdo pra vocês aqui, eu pesquisei lá o Suyu pra entrar dentro do site e não me atentei ao link, né? No caso, eu entrei num site fake, galera, tá? O único site oficial é o que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, que tem lá no GitLab, no próprio GitLab, tem lá o caminho pro site oficial. E quando tiver algum lançamento de fato oficial, vai ser por esse site que eu vou estar passando pra vocês, que é o site indicado pelo GitLab, tá lá no GitLab deles, ok? Peço aí desculpa pra quem viu o vídeo anterior, tá? É... Realmente, eu dei mole, né? Tentando trazer aqui o conteúdo pra vocês, coloquei, me emocionei, né? Vi que já estava lá pra download, porém, não é o site ainda oficial, beleza? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Quem me mostrou aqui, né? Quem comentou lá no meu vídeo foi até o meu amigo aqui, Rafael, tá? Ele falou tal comigo. Eu falei, não, mas eu sei qual é o site oficial. Aí eu fui ver e realmente não era o site oficial, tá? É... Dei realmente mole. Mas ele me atentou e eu fui lá e tô fazendo essa correção aí pra que ninguém também caia em site aí falso, beleza? Bom... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o site falso, tá, galera? Esse suyuemu.com E qualquer outro que não seja esse daqui, ó Suyu.dev, tá? Esse é o único site oficial Inclusive, aqui ainda não tem downloads, tá? Se você traduzir a página aqui, tá? Ele vai te dizer que ainda não tem download de builds por aqui Como lá no Discord foi falado, né? É que essas builds estão com previsão de a partir de amanhã, dia 20 Então, realmente, galera Não adianta aí ficar na correria Tem que esperar mesmo, tá? Sei quem está ansioso, eu sou um Quase fui pego Se é vírus Eu, por ficar aqui emocionado de já ter lançado antes da data e trazer pra vocês Poderia ter pego um vírus, tá? Então, prestem bem atenção O único site oficial é esse Que é o suyu.dev, tá? E você consegue ele aqui, ó No GitLab deles, tá? O GitLab deles também eu vou estar deixando aí na descrição É o GitLab, o mesmo Do vídeo que eu ensinei a vocês a estarem fazendo as builds Que eu também vou deixar o vídeo passando agora, tá? Esse aqui é aquele mesmo GitLab, tá? Aí você clicando aqui nesse ícone aqui, ó Ele vai te direcionar de fato para o site Que é o site oficial e que ainda não tem a build, tá ok? Ainda não estão lançando de fato oficialmente no site Você só consegue fazer manualmente com o vídeo que eu fiz anteriormente, tá? Vou estar deixando ele aí na descrição E talvez nos cards passando aí pra vocês, tá? Só desta maneira por enquanto Se tudo correr bem A partir de amanhã o site já vai estar lançando aí as suas builds De forma oficial Beleza? Espero que tenham gostado E eu fui! Beleza? 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 Obrigado.